Bom dia, em nome da Faculdade Atenas Campus Passos, iniciamos a sexta jornada temática do curso de medicina, que prioriza o conhecimento e o aprimoramento dos estudantes acadêmicos, trazendo como tema principal as urgências e emergências. Este evento tem a parceria do corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Registramos a presença da professora Vanessa Luzia Queiroz Silva, assessora acadêmica da Faculdade Atenas Passos, da doutora Lucélia Rita Galdinho Caputo, coordenadora do curso de medicina da Faculdade Atenas Passos, do doutor José Ronaldo Alves, docente da instituição e superintendente técnico da Santa Casa de Passos. Saudamos de forma especial os estudantes, professores, servidores administrativos, palestrantes e demais participantes que acompanham esta transmissão pela plataforma Blackboard. Neste momento, teremos a execução do hino nacional. ters candidatos a professores, universidades e incentiva o conhecimento e o conhecimento e o cérebro da casa casa. Temos aqui, uma nova 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 novauzzy, doença, não espetra o que é escapamos, é uma berCry omsh demeão e a olika şu. Amém. 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 Uma grande janela de conhecimento para todos nós. Nós vamos aproveitar essa jornada para iniciar o nosso novembro de urgência e emergência. E nós estamos, então, em conjunto com a Santa Casa, oferecendo a todos os alunos e participantes. É com grande prazer e com grande honra que nós agradecemos ao professor José Ronaldo, o superintendente da Santa Casa, e chamo agora para falar algumas palavras para nós. Muito obrigada, que a jornada seja brilhante. Professor? Bom dia, agradeço, cumprimento a doutora Lucélia, em nome de quem agradeço a todos da Faculdade de Atenas pela parceria, a realização da semana, da jornada temática de urgência e emergência da Faculdade de Atenas, em conjunto com a Santa Casa de Misericórdia de Paros. O objetivo é compartilhar conhecimento e experiência nos atendimentos das principais urgências e emergências. Hoje teremos três temas e o evento será para continuidade nas três próximas quartas-feiras. Serão abordadas emergências clínicas, cirúrgicas. Na palestra inicial, hoje teremos o doutor Tomás, que falará sobre os fluxos de emergência e emergência, protocolos, a importância da classificação de risco. Nosso público-alvo são acadêmicos de medicina, médicos e profissionais das diversas áreas da saúde. Então, desejo a todos um excelente evento e que continue conosco nos próximos dias. Muito obrigado. Para proferir a primeira palestra desta jornada temática, convidamos o doutor Tomás Ribeiro Carvalho, médico nefrologista e supervisor da Unidade de Urgência e Emergência da Santa Casa de Passos. O tema será curso de atendimento no setor de urgências e emergências, importância dos protocolos de comparação de risco e assistenciais às linhas de cuidado prioritárias. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização da sexta jornada temática de urgências e emergências da Faculdade de Atenas, em parceria com a Santa Casa de Passos. Como supervisor da Unidade de Urgências e Emergências da Santa Casa, eu gostaria de aproveitar esse tempo que nós teremos aqui para dividir um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia, do atendimento de urgências e emergências e na organização desse setor tão crítico, todo grande hospital no país e mundo afora, sem dúvida. Eu coloquei o título da apresentação como os desafios do componente hospitalar na rede de urgência e emergência e espero que vocês possam aproveitar o conteúdo dessa apresentação. O que nós vivenciamos no dia a dia, no noticiário, em todo o país, em todo o estado, é a superlotação do sistema de saúde. E isso configura uma crise nacional, na realidade. Serviços de pronto atendimento sempre lotados. Serviços de pronto atendimento sempre lotados. Uma dificuldade crescente na internação dos pacientes. Pronto atendimento, muitas vezes, recusando o recebimento de ambulâncias por conta da superlotação. E um serviço que conta com um transporte, muitas vezes, fragmentado e desorganizado, pode comprometer o resultado assistencial para esses pacientes. Um outro problema que nós notamos é a dificuldade de caracterização de cada componente da rede de urgências e emergências. E nós vamos citar, sempre como exemplo, o nosso estado de Minas Gerais, no qual nós estamos inseridos. E temos observado uma lotação dos serviços de urgência, muitas vezes com pacientes de baixo risco, que não deveriam estar ocupando esses leitos. Isso acaba deixando o sistema despreparado das emergências de maior complexidade, ou então, quando existe um aumento da demanda de pacientes. Isso consiste em um desafio, né, na esfera federal, estadual e também municipal, já que elas deveriam trabalhar de forma articulada. Como lidar com esse problema? Nós temos uma imagem de um serviço de pronto-atendimento, marca nos corredores, pacientes mal acomodados, dificuldade em operar uma assistência digna para os usuários dependentes da rede, e essa cena é muito comum de ponta a ponta no Brasil. Nós temos uma manchete no norte de Minas, colocando que o SAMU estava recusando atendimento por falta de macas em Montes Claros. Então, nós estamos vendo que o problema atinge um nível de criticidade, muitas vezes inviabiliza um atendimento correto a esses pacientes. O que é que contribui para esse equilíbrio entre a demanda e a capacidade de atendimento do sistema de saúde? Aparentemente, nós temos um número insuficiente de leitos, isso é de conhecimento de todos os gestores, muitas vezes um número insuficiente de profissionais para oferecer uma assistência adequada a esses pacientes. Nós sabemos que o número de pacientes é crescente, a gente tem uma curva de envelhecimento relacional que só faz aumentar o número de comorbidades e doenças associadas ao envelhecimento, isso vai gerando uma demanda cada vez mais alta, sufocando o nosso sistema de saúde. Além disso, os recursos financeiros, eles são ditos insuficientes, mas o que nós questionamos também é a forma em que esses recursos têm sido aplicados. Será que nós temos feito uma boa gestão do recurso que está disponível? Será que o que nós temos, nós não poderíamos fazer melhor e oferecer mais aos pacientes, as custas de organização e de gestão? Eu coloquei aqui essas pirâmides, que são muito clássicas, que pegam momentos distintos aí, de 1980, 2011, e já uma projeção para o ano de 2040, como que nós observamos um alargamento do topo da pirâmide e uma base cada vez mais afinada. E isso é um reflexo do envelhecimento da população. Nós sabemos que, com ele, tem o aumento na incidência e na prevalência de pre-atenção arterial, diabetes méritos, doenças oncológicas, e todas elas são associadas com um número alto de internações, de demanda por consultas, de procedimentos especializados. E nós temos que fazer uma projeção nas próximas décadas, porque é isso que está nos esperando, e esse enfrentamento será necessário para os anos que seguirão. Então, o que é a superlotação do sistema de urgência e emergência? Quando você entra em uma sala de emergência, em uma sala de estabilização, encontra todos os leitos ocupados, pacientes muitas vezes em macas espalhadas pelos corredores, e um tempo médio de espera por atendimento muito elevado. Não só o atendimento no serviço, mas muitas vezes um tempo de espera muito elevado para que o paciente chegue até o serviço de referência. Isso gera uma tensão muito grande na equipe assistencial, que trabalha sempre muito pressionada por essa demanda, já que os novos atendimentos, eles são solicitados, e muitas vezes a condição, a estrutura local, não tem como botar todos esses pacientes. Quais são os fatores que compõem a superlotação? Nós sabemos que o aumento da permanência do paciente no serviço de emergência, ele na realidade é um marcador, que a falta de leitos é a causa desse estrangulamento. Isso gera uma consequência óbvia, que é o atraso no diagnóstico e no tratamento, aumentando ainda mais o tempo de permanência desses pacientes. Então, na verdade, isso configura um ciclo vicioso. Nós estamos sempre trabalhando como se fosse uma bola de neve. E isso compromete muito o desempenho do sistema de saúde. Então, qual seria a solução para esse dilema? Ele precisa ser debatido. Ele afeta todos os locais, todas as regiões do nosso país. Quais seriam as soluções para a gente tentar combater esse velho problema? Então, de repente, quando alguém necessitar de algum tipo de assistência à saúde, seja um curativo, uma ferida, uma elevação na pressão arterial, ou até um acidente automobilístico, liga para um conhecido que trabalha no hospital, os familiares colocam esse paciente no carro e levam para o hospital mais próximo. Talvez essa seja a solução mais prática. Jamais. Nós não podemos nunca usar desse artifício de cada um querer resolver o seu problema, porque, na verdade, nós vamos gerar um agravamento e uma piora da situação. Então, esse usuário deveria ser encaminhado corretamente ao ponto de atenção mais adequado, capaz de prestar um cuidado efetivo para aquele problema e, no menor tempo possível, sempre. E aí eu coloco uma figura para ilustrar que empenho não necessariamente leva a desempenho. Você pode ter um número grande de pessoas remando com muito empenho, com muita vontade de ajudar, mas, muitas vezes, cada um está remando em uma direção e isso, de forma alguma, vai melhorar o desempenho desse processo. Então, quais seriam as soluções reais para esse dilema que nós vivemos? Seria nos organizarmos em rede, estruturar o atendimento em rede, de forma coordenada, regionalizada, categorizar os serviços, definir as complexidades, definir qual é a capacidade de cada ponto da rede para o atendimento de uma determinada situação, e que nós tenhamos uma linguagem única, através de protocolos, de diretrizes, para que isso possa facilitar e melhorar o nosso desempenho. além disso, precisamos de transparência, para que tudo fique muito claro para quem depende dessa rede, e precisamos também de indicadores que avaliem a performance dos serviços e também dessa rede que foi estabelecida. dentro dessa lógica, o estado de Minas Gerais, a nossa rede de urgência e emergência, ela foi organizada e o primeiro grande item que nós temos na organização é criar um protocolo para a estratificação de risco e de gravidade dos pacientes. esse protocolo utilizado no estado de Minas, que é o protocolo de Manchester, ele prevê cinco cores diferentes e essas cores servem para definir qual o grau, qual a prioridade de cada caso. Nós sabemos que os pacientes que são criados com a cor azul, eles não configuram urgências, eles podem, muitas vezes, esse atendimento pode levar até quatro horas para acontecer, muitas vezes, não deveriam ocupar o sistema de urgência e emergência, talvez as unidades básicas. Os atendimentos verdes são urgências de enacomplexidade que poderiam aguardar até duas horas para o atendimento acontecer. Em seguida, o atendimento à triagem de amarelo, que o paciente deveria ser atendido em até uma hora. Aqui nós estamos diante de urgência de maior complexidade, porém, com pacientes ainda estáveis. A triagem laranja, nós estamos diante de pacientes graves ou potencialmente graves que deveriam receber um atendimento em, no máximo, dez minutos. E, por último, a cor vermelha configura um atendimento imediato com pacientes em insuficiência respiratória, choque, parada respiratória, traumatizados. São pacientes que não podem esperar mais do que alguns minutos para receberem o atendimento sob o risco de irem à obra. qual a importância do protocolo de Manchester? É muito importante todo o protocolo de estratificação de risco e gravidade, ele vem ao organizar o atendimento, ao organizar a rede, porque nós jamais deveríamos trabalhar sobre a lógica daquele que chegou primeiro, primeiro, vai ser atendido primeiro, essa não deve ser a lógica do atendimento, e sim, pacificar de acordo com prioridades. Então, a rede de atenção às urgências do Estado de Minas Gerais, temos essa portaria de 2011, tem como objetivo articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado integral aos usuários em situação de urgência no serviço de saúde de forma ágil e oportuna. Quais são os componentes dessa rede? Nós temos as unidades básicas de saúde, as UPAs ou unidades de pronto atendimento, o componente imóvel, nós temos o SAMU e o corpo de bombeiros que também participa desse componente e por último o componente salar que é o que nós vamos conversar com maior calma onde a Santa Casa de Passos se insere. Então, esta é uma organização considerada ideal para que os usuários pudessem ter assistência básica nos postos de saúde ou UPS, unidades básicas de saúde, para segmentos, atendimentos de menor complexidade, mas quando houvesse atendimento de urgência de maior complexidade ou mesmo um atendimento de baixa complexidade fora de horário comercial, que ele tivesse uma UPA a qual ele pudesse recorrer para ser atendido e, por fim, a unidade hospitalar maior complexidade sempre a unidade e o componente imóvel, no caso, o SAMU, inserido nesse contexto. Então, qual é o papel da unidade básica de saúde dentro da rede? O papel é fundamental, a unidade básica deveria proporcionar promoção à saúde e prevenção. No dia a dia dos hospitais, nós estamos muito acostumados a trabalhar com pacientes críticos, com doenças graves, mas nós sabemos que elas são, muitas vezes, a consequência de anos de décadas sem uma assistência adequada à saúde. Nós estamos tratando, muitas vezes, eventos terciários. A população deveria ser exposta à promoção à saúde, estilo de vida adequado, dieta adequada. Isso, sim, poderia evitar que as doenças começassem a aparecer ou, pelo menos, que a sua incidência fosse reduzida na nossa população. Uma vez que o indivíduo já se encontra doente com alguma doença crônica, como hipertensão e diabetes, deveria receber uma atenção especial para evitar que as complicações associadas a dessas doenças o levassem para um serviço de pronto atendimento. Nós sabemos que esses pacientes estão muito sujeitos a infartos, AVCs, doenças cardiovasculares em geral, que são eventos terciários que, muitas vezes, poderiam ter sido levados com medidas de promoção e prevenção. Então, a unidade básica de saúde, ela deveria se comprometer com atendimentos de menor complexidade, grupos de orientação, o controle das doenças mais prevalentes, o ciclo sempre de intervenção em diabetes, são prevalentes, tem uma carga de morbidade muito alta, nós não podemos esquecer também da obesidade, do agismo, da desempidemia, e, para concluir, nós sabemos que essas unidades, elas são fundamentais dentro da política de universalidade no sistema, que deveriam sempre ser estruturadas, porque municípios e regiões que têm serviços de saúde básica bem estruturados, eles, com certeza, vão conviver muito menos com o estrangulamento do sistema de saúde. Em seguida, nós temos a UPA, as UPAs 24 horas, previstas, com a horaria prevista pelo Ministério da Saúde, que elas deveriam se destinar ao atendimento ao pronto-atendimento de casos de maior complexidade, ou mesmo às urgências de menor complexidade que acontecessem fora dos horários de atendimento das unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde define investimentos e repasses financeiros conforme o corte de cada UPA, e elas deveriam funcionar como uma referência na rede quanto atendimento de urgências e emergências. aqui nós temos uma tabela a portaria 342 que mostra o corte das UPAs no Brasil. Então, nós temos UPAs de porte 1, municípios com 50 a 100 mil habitantes ou regiões com 50 a 100 mil habitantes. UPAs de porte 2 que atenderiam entre 100 e 200 mil habitantes. Por último, as UPAs nível 3 que teriam porte para assistir uma população entre 200 e 300 mil habitantes e o valor dos repasses é previsto conforme o porte de cada uma. Então, nós temos alguns requisitos básicos para o funcionamento das UPAs, a presença de uma equipe horizontal de gestão do cuidado da unidade, o quantitativo populacional compatível com o corte da unidade, a presença do SAMU na região para ajudar nas remoções e mesmo nas transferências para essas UPAs 24 horas, uma cobertura da atenção básica em saúde, que a gente conversou agora há pouco e definiu a importância dessas unidades, obrigatoriamente deve ser implantado um protocolo de classificação de risco do maconimento, que a gente viu que o Estado de Minas Gerais preconiza o protocolo de Manchester, cades de referência e contra-referência muito bem definidas e pactuadas e uma garantia de uma retaguada hospitalar à UPA, sempre que ter uma retaguada hospitalar para que ela possa referenciar os seus pacientes de maior gravidade e maior complexidade. a coordenação da rede de urgência e exclusividade de aplicação dos recursos que são repassados pela União, além de um plano de ação regional de atenção integral às urgências. Em seguida, nós temos um componente imóvel, o SAMU, um ponto de atenção resolutivo, um componente logístico potente e deveria ser ver como um ponto de apoio operacional ele serve como um centro de comunicação dos serviços de urgência e um ponto também de classificação e gestão de risco. Ele define o acesso regulado do paciente ao lugar certo, no tipo de resposta certa e com a qualidade certa. Cabe ao SAMU a prerrogativa da vaga zero, nós sabemos que esse é um recurso muito importante do dia a dia da nossa instituição da Santa Casa de Passo, a gente convive sim com o problema da superocupação e a vaga zero é um recurso previsto pela rede para garantir acesso imediato aos pacientes com risco de morte ou sofrimento intenso, devendo ser considerada situação de exceção e não para a prática cotidiana na atenção às urgências. encaminhamento desses pacientes como vaga zero é uma prerrogativa e responsabilidade exclusiva dos médicos reguladores de urgência que deverão fazer contato telefônico com o estabelecimento que irá receber o paciente no hospital de referência detalhando o quadro clínico e justificando o encaminhamento. Em caso de transferência de pacientes de unidades de saúde para o lugar de maior complexidade em vaga zero as informações detalhadas em relação ao quadro clínico do paciente deverão ser encaminhadas por escrito pelo médico solicitante do serviço de saúde de origem. No caso de utilizar a vaga zero do serviço superlotado ou sem capacidade técnica para dar continuidade ao tratamento haverá a equipe médica estabilizar o paciente e após obtidas as condições clínicas que permitam a transferência comunicar o fato a regulação resistindo a responsabilidade do gestor público pela obtenção de vagas para a continuidade do tratamento e se necessário com a compra de leitos na forma da lei. Então aqui nós temos um recurso importantíssimo para se lançar a mão na eventualidade da superlotação dos serviços que é a vaga zero de pregogativa exclusiva do SAMU ou das centrais de regulação. Nós temos uma imagem da central operativa do SAMU nós convivemos nós temos esse contato no dia a dia com a Santa Casa com pacientes traumatizados ou com quadros clínicos críticos agudos o SAMU muitas vezes é acionado ele pede detalhes da condição clínica desse paciente e deveria comunicar o centro que ele irá fornecer uma ambulância para remoção ao centro de referência que deve sempre ser comunicado a respeito desse paciente. E por último maior importância no contexto da Santa Casa o componente hospitalar deveria ficar reservado aos atendimentos de alta complexidade muitas vezes nós encontremos esses serviços hospitalares repletos de pacientes de menor complexidade que muitas vezes privam aqueles mais graves de uma vaga necessária. O componente hospitalar ele precisa de linhas de cuidado bem definidas e oferecer a integralidade da assistência. Então as portas de entradas hospitalares serão qualificadas e devem obedecer os seguintes critérios protocolos de classificação de risco protocolos clínico-assistenciais de procedimentos administrativos aqui também protocolo de Manchester é preconizado pela rede do estado acolhimento de classificação de risco fluxo coerente e efetivo de referência e também de contrarreferência. Ele deve estar submisso a central regional de regulação e é o órgão que regula e que deve ter acesso a todos os leitos do estado para definir pela classificação de prioridade quais pacientes deveriam ocupar cada leito do estado uma equipe multiprofissional que atua de forma horizontal um atuário único e mecanismos de gestão clínica e garantia de retaguarda às urgências atendidas pelos outros pontos de atenção de menor complexidade e além disso promover a educação permanente de fazer o contrarreferenciamento responsável o item de contrarreferenciamento é essencial qualquer grande hospital fortalecer a política de contrarreferência como forma de proporcionar pagas para pacientes graves e críticos entendendo que os outros componentes da rede muitas vezes podem receber pacientes que inicialmente foram atendidos pelo componente hospitalar de maior complexidade a fim de garantir uma melhor distribuição dos leitos de acordo com a classificação de risco e de gravidade ainda dentro do componente hospitalar estão previstos os leitos de retaguarda também devem manter protocolos clínicos e assistenciais pontuário único e compatível atuando de forma horizontal gestão clínica e articulação com serviços de atenção domiciliar da região procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários promoção da educação permanente auditorias e também submeter-se as centrais de regulação de leitos com ocupação média mínima de 85% tempo de permanência máximo de 10 dias ainda dentro do componente hospitalar da rede de urgência e emergências temos os leitos de UTI para serem qualificados como tal deveriam também estar adotados de protocolos clínicos e assistenciais pontuário único equipes multiprofissionais atuando de forma horizontal procedimentos diagnósticos e terapêuticos e assim como os leitos de retaguarda auditoria do gestor submissão as centrais de regulação e uma taxa de ocupação de no mínimo 90% então dentro de tudo isso que já foi falado até agora temos a estrutura da rede de urgências e energências do estado prevendo uma rede macro-regional que faz a classificação pelo protocolo de Manchester com o sistema de gestão clínica da urgência implantação das UPAs projeto Ecos das Gerais projeto aeromédico e a força estadual de saúde e medicina de catástrofe então esse é o projeto aeromédico da rede estadual que prevê a utilização de helicópteros em seis pontos diferentes do estado auxiliar na remoção de pacientes críticos as unidades de referência essas aeronaves estão equipadas com equipamentos de UTI adequados para o transporte de pacientes extremamente críticos temos o projeto Ecos dos Gerais que infelizmente apesar de toda importância a gente não tem visto a sua implantação na prática estão previstas quatro fases visando atingir a tensão primária ambulatorial as portas de entrada de urgência em ambulâncias do SAMU inicialmente a intenção seria capacitar cerca de 380 médicos ultrassom anti-off-care que é ultrassom a ver leito essa é uma ferramenta médica essencial nos dias de hoje já que ela pode nos dar informações importantíssimas nos pacientes graves e esses cerca de 380 profissionais deveriam ser responsáveis por adquirir o conhecimento e multiplicá-lo em todos os pontos da rede hoje em dia nós sabemos da importância que a ultrassom a ver a leito tem no diagnóstico e no manejo do paciente grave tanto em salas de urgência e emergência UTIs no cuidado pediátrico e neonatal e também no cuidado obstétrico e ginecológico põe a Santa Casa de passos como que ela se encaixa dentro desse essa rede que foi mencionada que foi descrita qual é nosso papel qual é a nossa estrutura qual é a nossa capacidade nós sabemos que dentro as definições do estado nós temos os hospitais gerais de urgência nível 4 nível 2 nível 3 nível 2 temos hospitais de referência em trauma nível 1 doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral e os hospitais de urgência polivalentes que são aqueles que acumulam todas essas linhas de cuidado todas essas atribuições e na região sul de Minas nós temos dois hospitais polivalentes que é a Santa Casa de Passos e o hospital a escola de Pouso Alegre são os únicos dois hospitais da região que concentram todas essas atribuições de maior complexidade a Santa Casa de Passos atualmente tem quase 400 leitos sendo que a estrutura de urgência e emergência conta com três leitos na sala de estabilização nós temos dois leitos para emergências pediátricas dez leitos de retaguarda para que os pacientes aguardem internação nas unidades de internação do hospital 28 leitos de UTI adulto 12 leitos na unidade respiratória aguda que foi criada e destinada aos pacientes com a covid-19 seis leitos de unidade coronariana destinados ao atendimento das urgências e emergências cardiovasculares e ainda 27 leitos de UTI infantil neonatal nós temos atualmente uma equipe de plantão presencial um emergencista internistas de clínica médica três intensivistas esse número foi alterado recentemente para pacientes adultos três intensivistas para pacientes pediátricos cirurgião geral antropedista e cardiologista além da unidade materna infantil que conta com obstetras de plantão às 24 horas além da equipe de plantão presencial 24 horas do hospital nós temos 12 equipes de sobreaviso especialidades médicas compondo a nossa estrutura nosso recurso humano médico para o atendimento de urgências e emergências Santa Casa faz em média 35 mil atendimentos ambulatoriais por mês cerca de 1500 internações 1200 cirurgias por mês são realizadas em média sendo que 80% desses pacientes são atendidos pelo convênio Sistema Único Saúde nós temos linhas de cuidado consideradas prioritárias são elas a dor torácica maletrauma AVC cansaia de mama e o parto seguro isso nos permite a realização diária de cirurgias do trauma angioplastias primárias para os pacientes com quadro agudo de infarto temos um serviço para a realização de trombolese no AVC interagudo além de um serviço de hemodinâmica que funciona 24 horas para proporcionar a boadagem endovascular de grandes vasos periféricas e também de sistema nervoso central dentro dessa estrutura é essencial que tenhamos protocolos assistenciais bem definidos porque eles nos ajudam a executar a nossa política institucional as nossas linhas de cuidado nós temos atualmente uma série de protocolos em vigência no hospital o destaque é que os protocolos de dor torácica poletrauma PC sepse tromboembolismo venoso tromboaspiração delírio entre outros que não vou citar qual é o papel do protocolo assistencial sabemos que qualquer protocolo jamais vem com o objetivo de engessar assistência de engessar o trabalho do médico ou da equipe multiprofissional que o protocolo se presta para padronizar condutas nortear nosso manejo dirigir guiar orientar nossas condutas e isso pensando em urgências e emergências poderia possibilitar um atendimento rápido e organizado nós sabemos que um protocolo assistencial bem implementado aumenta muito as chances de sucesso nos procedimentos propostos esses protocolos eles passam por uma fase de construção esses documentos são construídos após reuniões com participação indivíduos com expertise nos assuntos em cada assunto esses protocolos depois são apresentados e vão passar por uma fase de implementação que envolve treinamento em seguida monitoramento aqui eu tenho como exemplo sei que ficou pequena a imagem mas esse é o protocolo institucional de CEPES da Santa Casa ele prevê sua está prevista abertura do protocolo de CEPES toda vez que sinais compatíveis com o CEPES são identificados a equipe multiprofissional em total autonomia para que esse protocolo seja aberto a fim de garantir um atendimento mais precoce e o melhor dado temos aqui também protocolo institucional de AVC com realização de tomografia em até 40 minutos para o paciente com suspeita clínica e administração de trombolítico para aqueles elegíveis isso e o protocolo vem para aumentar e melhorar o nosso desempenho cuidado ao AVC todas essas ferramentas elas tem um objetivo único de colocar no centro do atendimento o paciente colocar o paciente sempre no centro da estrutura médicos enfermeiros fisioterapeutas se organizando de forma efetiva para que tudo seja feito de forma ágil sempre com qualidade e segurança a outra ponta nós temos a gestão do acesso que é a equipe que fica responsável por controlar a admissão de pacientes no hospital sabemos que os leitos da Santa Casa de Passos são finitos nós não temos uma capacidade infinita para receber pacientes por isso mesmo nós precisamos de uma gestão eficiente isso acontece através de definição de prioridade sempre checando a capacidade de resolução de cada ponto da rede se trabalham no trabalho do dia a dia nós tentamos sempre orientar os outros pontos da rede a não nos encaminhar casos que eles possam resolver na estrutura de origem a fim de evitar o estrangulamento do serviço de referência então essa organização piranidal da atenção primária ambulatorial e hospitalar ela hoje em dia é considerada um sistema fragmentado e hierarizado ela tem sido substituída ou deveria ser substituída por uma organização em rede em que exista uma comunicação entre os vários pontos sempre pensando no sistema de referência e contra referência a regulação dos pacientes que chegam a Santa Casa é feita pelo SAMU nos casos pacientes críticos ou através da central o SUSFACI nós temos três médicos atuando nessa regulação o emergencista o pediatra e o obstetra e cada SAMU fazer uma triagem no local e regulação conforme a estratificação de risco os casos críticos das nossas linhas de cuidado são encaminhados diretamente na Santa Casa e aqueles outros que não configuram essas condições de criticidade devem ser encaminhados aos outros pontos de atenção da rede os pacientes que fazem diálise ou que recebem um transplante na Santa Casa ou que estão em tratamento oncológico eles têm acesso direto ao hospital eles dispensam regulação mas todos os demais casos devem ser regulados através de um cadastro no SUSFACI de um contato telefônico sempre necessário para o médico que vai receber antes que esse paciente seja removido a equipe da gestão do acesso monitoriza as negativas diariamente nos períodos de superlotação é feito um registro para facilitar o feedback quando as vagas surgem se aquele paciente não configura uma emergência ele fica monitorado e assim que a gente consegue dar vazão ao sistema esse paciente é aceito lembrar que negar a vaga é muito diferente de negar a transferência só podemos oferecer a vaga que existe muitas vezes nós negamos a transferência por não termos vaga disponível a menos que seja um quadro crítico das nossas linhas de cuidados e esses pacientes vão ser atentos mesmo nos momentos de superlotação isso mesmo é muito importante que a gente trabalhe com o conceito de rede o papel de cada componente muito cuidado com o paciente é fundamental para que essa rede possa funcionar de forma adequada procedimentos básicos exames e medicamentos essenciais devem estar presentes em qualquer ponto de atendimento esses pacientes não deveriam ser transferidos às unidades de maior complexidade então a nossa tendência é trocar esse sistema fragmentado para uma rede de atenção à saúde que seja organizada preparada para a atenção em condições crônicas e agudas o sujeito é o agente de sua saúde proativo deve receber cuidado multiprofissional e planejamento da demanda a transferência desses pacientes ao componente hospitalar deve garantir condições mínimas para o transporte precisando sempre a segurança do paciente e é importante que todos conheçam o papel do componente móvel ao SAMU essa é uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2003 que dispõe sobre o transporte interhospitalar de pacientes e é muito importante que todos os componentes tenham conhecimento das condições mínimas e por fim encerrar com a missão da Santa Casa que é atender aos que necessitem da estrutura do hospital no menor tempo hábito nós temos diversas parcerias na região para nos ajudar a criar nossa missão sabemos das limitações que nós temos das enormes dificuldades que enfrentamos no dia a dia mas também sabemos que a rede funcionará plenamente somente quando cada um de seus componentes estiver ciente e comprometido com as suas atribuições obrigada doutor foi muito boa sua palestra e por gentileza neste momento eu gostaria de trazer duas perguntas que me foram encaminhadas a primeira pergunta é se o paciente chegar na UPA com uma queixa que pode ser conduzida na unidade básica o certo é contra-referenciar para este ou atendê-lo já que se encontra na UPA a rede vai ver que esse paciente seja atendido passa por uma classificação de risco caso seja configurado uma menor complexidade com possibilidade de atendimento na unidade básica esse paciente deveria ser referenciado para atendimento e acompanhamento na unidade básica de saúde a UPA deveria ficar reservada para os casos de maior complexidade ou mesmo casos de menor complexidade como por exemplo uma ferida que aconteceu num período da noite é um caso de menor complexidade basta uma sutura para resolver mas a unidade básica não está funcionando nesse horário mas caso contrário esses casos devem sim ser encaminhados à unidade básica é o famoso resfriado no final do dia que pode esperar amanhã cedo lá na escola e esse paciente o que a população precisa de entender e isso deveria ser muito trabalhado desde a escola do ensino médio que o médico que está atendendo o resfriado na UPA muitas vezes ele está deixando de atender o paciente com um quadro grave que está sentado na recepção aguardando atendimento então troca de receita na UPA jamais jamais não é o papel da UPA uma outra coisa que me foi mandada é se você pode por gentileza reformar e exemplificar a questão da vaga zero a vaga zero um instrumento foi criado para garantir o atendimento aos pacientes críticos então vamos dar um exemplo prático o paciente está numa cidade da região com dor torácica fez um exame diagnóstico elétrico que mostrou um infarto com sucra uma condição médica de extrema urgência pode levar ao óbito nos próximos minutos pode ter uma parada cardíaca nos próximos minutos eles vão fazer contato com a unidade de referência que tenha capacidade para atender um infarto com sucra seja com trombolítico ou com cateteria para abrir a atérea responsável pelo infarto eventualmente essa unidade de referência ela pode estar superlotada a central de regulação e o SAMU eles têm a prerrogativa para pegar esse paciente colocar na ambulância e encaminhar mesmo sem a vaga na chamada vaga zero o que a gente sabe é que ela deveria esse recurso deveria ser utilizado para pacientes com risco em mente de óbito jamais para remover pacientes com funções que não são críticas por exemplo o traumatismo crânico cifálico em que o paciente está na situação muito grave ele foi estabilizado onde foi recebido e aí encaminhamento a gente sabe que os traumatizados em geral pacientes com infarto agudo pacientes com AVC essas são as condições principais que precisam de tratamento muito especializado então se o paciente teve um trauma grave seja numa via pública numa rodovia eventualmente ele pode usar de uma abordagem cirúrgica neurocirúrgica se tiver um tratamento com traumatismo crânico e cifálico associado se você não levar o paciente a uma unidade com capacidade para a resolução desse problema você vai perder o paciente na unidade de origem então para isso serve a vaga zero para garantir o atendimento desses pacientes em tempo hábil e sempre tem que ser notificada pela resolução sempre a vaga zero ela deve ser em estabelecimento a instituição que irá receber esse paciente ela deve ser comunicada nas condições que o paciente está sendo transferido o paciente deve chegar sempre acompanhado de um médico seja ele do pronto atendimento da cidade de origem ou do SAMU e um relatório médico detalhado como foi feito até o momento da transferência eu acho que ficou bastante claro eu acho que a palestra foi muito lucidativa nesse quesito que é a gestão dos pacientes dentro do sistema de saúde que a gente sabe que é complexo é difícil mas a gente se seguir o fluxodrão de maneira adequada dá certo nós temos um sistema de saúde realmente com muitos pontos de fragilidade e ainda hoje nós convivemos com um paciente que faz uma consulta na unidade básica é pedido um ultrassom para ele fazer e levar no retorno ele vai para o pronto atendimento procurar para fazer a som na realidade ele deveria e nós sabemos que o paciente muitas vezes ele toma essa atitude por falta de cobertura da rede ele tem um pedido de ultrassom mas ele não consegue fazer o exame então ele acaba procurando o caminho mais rápido mas isso gera sim um problema se nós formos pensar em rede isso não deve acontecer no comecinho da palestra você citou liga para um conhecido do hospital e infelizmente isso é uma coisa comum ainda acontece principalmente em cidades pequenas de modo que às vezes o paciente que não tem uma urgência é passado na frente até ocupando o espaço de quem está lá muito grave é porque tem um que indica infelizmente isso ainda acontece acontece e é muito comum gostaria de agradecer muito pela palestra foi muito boa muito produtiva o seu certificado e uma pequena lembrança da faculdade muito obrigada faculdade Atenas Passos mais uma vez apresenta seus agradecimentos ao doutor Tomás por sua contribuição nesta sexta jornada temática no curso de medicina neste momento convidamos o doutor Lauro Damasceno de Carvalho Faria médico gastroenterologista e docente da faculdade Atenas para falar sobre o tema urgências gastroenterológicas abdome a venda Tchau E aí Obrigado. Bom dia. Quero agradecer ao professor José Ronaldo pelo convite feito para a gente participar dessa jornada. Agradecer à diretoria da propriedade Atenas pelo convite. Aplementar ao professor Tomás pela aula dada previamente. Meu nome é Lauro Damasceno. Eu sou gastroenterologista. Sou clínico de formação. Membro do corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Sou preceptor do ciclo ambulatorial da Faculdade Atenas de São Paulo de Passos. Sou solicitado à apresentação da aula sobre a brilhomia aguda e aqui é uma atenção que é uma visão de clínico. E vocês vão perceber que a gente não vai perpassar sobre aspectos cirúrgicos. Não é a minha informação. Então, nós vamos seguir esse roteiro passando pelo conceito, a fisiopatologia, a classificação, o diagnóstico, os métodos complementares, as principais doenças. E vamos encerrar com dois casos clínicos breves. Primeiramente, em relação ao conceito, o termo abdômen agudo é um campeonato abrangente. O livro Netter, de gastroenterologia, nos fala que o termo abdômen agudo, ele teoricamente identifica pacientes com dor abdominal que persiste por mais de seis horas, que tem uma duração menor do que 48 horas, com rigidez abdominal, com evidência de inflamação, que será uma disfunção. Se não tratado, pode levar a efeitos deletérios à saúde do paciente. Um capítulo de livro, escrito pelo professor Wilson Abrantes, publicado em 1995, no livro de gastroenterologia, ele nos fala a respeito da dor abdominal, da importância da dor abdominal em um paciente com abdômen agudo. Geralmente, a dor abdominal realmente, a dor abdominal ela está presente em todos os casos. Daí o euforismo médico de que não existe abdômen agudo sem dor. na maioria dos casos, ela é um sintoma-chave. De certa forma, ela exerce uma função benéfica ao conduzir o paciente a um encontro médico, a um serviço de urgência e emergência. O diagnóstico é preciso e completo da lesão, muitas vezes é o que a gente busca. e a simplicidade de se afirmar em operar ou não o paciente pode ser passível de crítica. Mas, diante da complexidade do paciente, diante da dificuldade de fazer um exame físico completo, diante da urgência em que o quadro se apresenta, talvez operar ou não operar seja uma das principais decisões. O professor Wilson Abrantes, nesse capítulo, ainda nos fala que é preferível indicar uma laparotomia e tratar passivamente uma patologia cirúrgica do que postergá-la, postergar o tratamento a fim de se estabelecer um diagnóstico completo da patologia. Pode ser num contexto mais tardio, que a cascata inflamatória choque precisamente após ser estabelecido e a mortalidade desse paciente maior. A dor abdominal aguda, por sua vez, ela, como nós dissemos, ela se apresenta em quase todos os quadros de aguda. Nos Estados Unidos, ela foi responsável, em 2016, por 7% dos atendimentos de serviços de urgência e emergência. Em torno de 8 milhões de atendimentos. 10% desses pacientes, eles estão numa forma grave, que, por vezes, requerem um tratamento cirúrgico. Isso se faz mais importante nos pacientes idosos acima de 600 anos, quando essa necessidade de internação ou de um tratamento mais intensivo, se faz em até 33% dos pacientes. Daqueles pacientes que são liberados de serviços de urgência e emergência, que não requerem internação, em torno de 80%, vão ter uma resolução espontânea em até duas semanas, que é um dado muito menor nos pacientes acima de 65 anos. Passando um pouco em relação à fisiopatologia, nós sabemos que a parede abdominal, ela é revestida pelos músculos fetos e mais lateralmente pelo músculo pelo músculo oblíquo, que tem uma inervação comitante com o peritônico varietal. São os seis últimos nervos intercostais. O peritônico visceral, por sua vez, aquele que recobre as lísceras, ele é inervado pelo sistema nervoso autônomo, pelo vago e pelo simpático. O varietal é o sistema nervoso cérebro espinhal. Precima atenção na imagem e a proximidade do peritônico ali com o andar superior do autodômbio. Por vezes, patologias torácicas vão se manifestar com dor autodômbio. A dor somática ou dor parietal, ela tem origem no peritônico parietal, obviamente, como nós falamos. ela é constante, fixa, ela se acentua com os movimentos. Aquele paciente que se aquieta, ele se mostra, ele fica imóvel, ele tem aquela reação, ele tem a peritonica. Quando ele vai mostrar o local da dor, ele geralmente aponta para o dedo. Ele consegue estabelecer qual é a região que mais dor. O paciente com dor visceral é aquele que é provocada pela extensão, pela contração de vista das outras, ele tem uma localização imprecisa. O paciente tem uma dor abdominal empórica. Aquele paciente que se apresenta no atendimento agitado, ele fica deanculando, ele fica andando, ele não consegue estabelecer uma posição que seja antáutica para ele. Quando ele é agrido sobre o local da região, ele geralmente mostra com a mão espalmada, de forma difusa, nessa região. ele não consegue estabelecer de forma difusa. Existe ainda a dor referida, a dor irradiada. Então, pode ser uma dor de origem abdominal que se manifesta em outra estrutura, em outra área, como, por exemplo, os quadros heteroperitoneais ou no andar superior do abdômen, que se manifestam com uma dor que irradia para o ombro ou para a região que ele está. de outra forma, dores em outras regiões anatômicas podem se manifestar no abdômen, como, por exemplo, a dor do infertáculo, ela pode ser localizada como uma épica astralgia, inclusive se apresentando com náuseas e pontos. Isso a gente observa mais comumente em mulheres, em obesos e em pacientes idosos. A gente classifica aí agora em relação ao abdômen agudo, a gente tenta fazer uma classificação de acordo com a sua etiologia. Ele pode ser um abdômen agudo inflamatório, presente, por exemplo, na pincite, na colestite, na pancreatite, na diverticulite, na doença inflamatória térmica, na peritonite e outras inflamações. Pode ser um abdômen agudo perfurativo, uma perfuração no início da outra, como, por exemplo, a ossera péptica perfura. Pode ser uma hiatrogenia, uma perfuração divertida pelo mal intestinal. Pode ser alguma neoplasia por algum motivo. A diverticulite, novamente, se ela é uma diverticulite no estado mais tardio, ela pode evoluir com perfuração. O abdômen agudo hemorrágico, que a gente observa na gravidez e novas rota, a rotura de vaso, a rotura de aneurisma, a endometriose, o abdômen agudo obstrutivo. A gente observa nas aderências, nas bridas, na hernia estrangulada, o pecaloma, no roubo, das vísceras loucas, principalmente no intestino, e o mais comum é o dovo-soide, a insuscepção, em corpo estranho, esbolo de ásperes, vascular com a isquemia, crombose, infertos plênicos, porção de omínio, porção do pediculo adiante. Uma tensão, sintomas de irritação peritoneal, principalmente no abdômen agudo inflamatório, no abdômen agudo torturativo, no abdômen agudo hemorrágico. Por outro lado, uma dor muito mais incólica, com o abdômen agudo obstrutivo, aquela dor insidiosa. Quando o paciente tem um abdômen agudo obstrutivo, se ele se apresenta já com a implicação pelo pulmão, talvez já seja um momento do diagnóstico mais tarde. Para a gente fazer o diagnóstico, nós vamos passar por todas as fases da semiologia, começando pela anamnese, com a identificação do sexo do paciente, a gente sabe que, obviamente, as mulheres são muito mais comuns de ter doença inflamatória pélvica e os homens muito mais comuns de ter doença serosa, métrica, perfurada, pancreatite aguda, de etiologia, alcoólica. Em relação à idade, sendo que pacientes adultos e jovens são mais comuns se apresentarem com apendicite, a passo que pacientes com idades mais avançadas têm maior probabilidade de se apresentar em uma doença de articulite com doenças esquemas. A classe social, pacientes das baixas classes sociais, a gente observa que existe uma maior prevalência de obstrução prásperas roides e a gente sempre tem que pensar na história da moléstia com a caracterização da dor, daqui a pouco vamos lá sobre essa caracterização, com todos os sintomas do paciente com abdômen acúmulo, a dor, as náuseas e fúmulos, anorexia, o hábito intestinal, a gente observa que na apendicite a diarreia ela pode se manifestar nas formas iniciais, os pacientes que já se apresentam com parâmpago e acompanhado geralmente eles estabelecem um índio, um índio adinâmico, parada, movimentação nas alças intestinais. As náuseas e vômitos a gente sempre tem que perguntar se elas precedem a dor ou se elas evoluem após o início da dor, sendo que nos quadros obstrutivos daqui a pouco a gente vai falar as náuseas e vômitos estão presentes de forma mais precoce nas obstruções mais altas de formas mais tardias nas obstruções mais baixas como por exemplo na sentidade o vômito quando ele se apresenta de início ele tem característica gástrica após ele passa a ter uma característica mais brilhosa e finalmente um conteúdo mais fecalórico nas mulheres a gente sempre pesquisa os antecedentes imetológicos data da última menstruação tentativas de gestação uso ou não de de anticoncepcionais e as doenças pregressas que a gente tem que perguntar para o paciente em relação a abordagens cirúrgicas leves a fim de tentar chegar a possível diagnóstico a respeito de doenças cardiovasculares os pacientes eles têm uma maior chance de ter êmbolos que vão envolver a psiquemia mesenteja o uso de medicamentos é outro topo importante o abuso de analgésicos na nossa sociedade ele predispõe a formação de úlceras relacionadas ao uso de macros e que podem por vezes causar perturações clássicas ou doodementes passando então se configurou um pouquinho passando então a classificação da dor quando a gente pensa o abdômen agudo inflamatório a dor ela se manifesta de forma insidiosa piora progressiva o paciente pode ter febre pode ter sinal de peritonite e a localização ela pode ser específica ou pode ter uma dor mais difusa o abdômen agudo perfurativo o abdômen agudo perfurativo a dor ela tem uma piora súbita intensa aguda persistente o paciente pode se apresentar com peritonite com folidez com sudorese com choque séptico o abdômen agudo hemorrágico a dor também é súbita e o paciente pode se apresentar com sinais de choque o abdômen agudo ou sutil paciente tem extensão parada de eliminação de pés e flatos náuseas e bônus e aqui nós já falamos da característica dos bônus quando a obsessão é mais alta ou quando a obsessão é um trato de gestão mais alto no abdômen agudo vascular geralmente uma dor intensa súbita e fólica o paciente pode ou não ter sinais de peritonite chama atenção uma desproporção da dor entre a intensidade da dor e a paz do paciente a queixa do paciente e o exame físico a palpação do abdômen a gente sempre tem que ajudar os fatores de risco dos pacientes com dor abdominal aqui relacionados à história pacientes com idade acima de 65 anos pacientes que têm alguma imunosifressão pacientes que são entilistas pacientes com doença cardiovascular pacientes com comorbidades maiores como neoplasia supertipoite doença inflamatória intestinal doença renal crônica pacientes que já foram submetidos a cirurgias prévias pacientes que estão numa fase precoce características relacionadas à dor como o início súbito e o início máximo da dor como uma dor que sucessivamente vem em conta ou como uma dor muito forte que tem uma duração menor que dois dias o achado do exame físico com aquele abdome rígido tem uma defesa involuntária ou naquele paciente que tem sinais de choque nós vamos falar daqui tentando aí vamos ver se vai melhorar aqui aqui falando um pouco sobre a localização novamente uma imagem do livro de gastroenterologia do neve a localização da dor o paciente se apresenta quando está no quadrante superior direito não necessariamente ao abdome agudo mas a apresentação da dor quando ela se apresenta no quadrante superior direito nós podemos se apresenta de colestite colédrio de hipótese de hepatite de quelonefrite de apisóster novamente aqui de quadros pulmonares como pneumonia as pneumonia nos novos inferiores podem se manifestar como um quadrante superior de esquerda podemos se apresenta de pancreativa de inferno de unido de quelonefrite de arpizóster e chamando a atenção do inferno padrante inferior direito apendicite divertido comércio adenite mesentérica grandeza ectórica torção de ovário salpingite endometrite padrante inferior esquerdo verticulite do lado comum de dor nessa região peça inflamatória intestinal em atividade insite que não está na região celíaca de leite torção ovariana gravidez ectórica nefrolitina em relação agora às outras localizações na região epigásica a gente pode pensar em gáscite o lado o lado de pancreatite no quadro de aneurisma ou no fértil do miocard na região umbilical na região mesogástica na apendicite pré-fóssil está iniciando o quadro de doença inflamatória intestinal e intimidade ou o quadro de aneurisma e foconde o quadro de diverticulite o quadro de pernas encarceladas torção do cisto e o quadro passando aí para o exame físico obviamente nós começamos com inspecção geral vai desde o ato do paciente chegar ao domínio a gente falou aqui do paciente que se apresenta com dor abdominal e o fólico que se apresenta o que é o deambulano aquele paciente que se apresenta com uma dor abdominal com varia dental uma dor abdominal por exemplo por perforação do pisciro as outras ele fica quieto ele não quer ser tocado ele não quer ser mexido ele adota uma postura antálgica geralmente com a flexão da coxa sobre o abdômen aquele paciente que tem dificuldade de extensão dos membros e todos inclusive relata uma dificuldade no trajeto de onde ele está até o serviço de urgência e emergência qualquer movimentação é fator de desconforto para o paciente observamos as faces do paciente e sinais de designação sinais vitais aqui a gente sempre pesquisa pressão arterial frequência cardíaca pressão respiratória hidratura saturação de oxigenação periférica sinais que podem nos predizer algum alguma resposta inflamatória sistêmica algum sinal de choque o exame cardiológico várias vezes nós falamos aqui nessa aula a respeito de doenças cardiológicas pulmonares que se manifestam com dor abdominal ou por outro lado algum ataque a retiria que a gente suspeite na cardioria na auspultura cardíaca pode ser fator para doenças cromboembólicas como por exemplo isquemia mesenoteja em relação ao exame físico abdominal em específico a gente perpassa pela inspecção palpação percussão e auspultura aqueles que foram meus alunos em interação comunitária sim lembro de eu falar que geralmente no exame físico do aparelho abdominal auspultura deve preceder a palpação e a percussão justamente para não haver um estímulo ao peristaltismo na inspecção vamos procurar sinais de avalamento alguma mancha como por exemplo alguma equimose em região sério-umbilical que é o sinal de fuleg de alguma mancha em flancos que é o sinal de herner que estão presentes não apenas na patriarquia de necronomagia mas nos quadros sangramento do reto peritone a gente tem que sempre observar também a conformação do abdômen a pesquisa ou a suspeita de algum abdômen acídico alguma lesão na parede abdominal ou alguma circulação lateral as telangiectasias e a cabeça da medusa na região umbilical são presentes por exemplo a hipertensão portal clinicamente significativa na doença hepática que foi avançada a ausculta cardíaca que tem um valor um pouco limitado nem sempre o paciente com um abdômen agudo grave vai se manifestar com uma oculta abdominal alterada entretanto ausculta de ruídos de luta teristaltismo de luta nos predizem algum patrô de sutil e ausculta em dois minutos com um silêncio absoluto não pode predizer algo de uma cirurgia a palpação sempre procurando de forma sutil delicada e não provocar a dor pela palpação palpação sempre do local de menos dor para o local de mais dor pesquisando abaulamentos pesquisando lice das palpação e tentando identificar o local maior dor que você percebeu a percussão habitualmente a gente percutindo locais de maior macicência e locais de maior despertinpanismo tentando identificar se há alguma discrepância como por exemplo o rebordo costal direito é um local de maior macicência pela presença de uma víscera maciça que é o pígado que nos quadros de percuração de primeiro pônio o sinal de jover pode se apresentar como um quadro de hipertinpanismo sempre lembrando que nos pacientes com suspeita de abdômen agudo o toque retal e o toque vaginal fazem parte do exame físico principalmente na suspeita de abdômen agudo do subtil nas mulheres o que existe uma suspeita de doença ginecológica ou existe uma queixa de corgumento ou existe alguma outra queixa ginecológica aqui há alguns sinais existem vários sinais gineológicos isso aqui há alguns mais comumente realizados aqui na primeira imagem o examinador mostrando o local que é realizado o sinal de morte no rigor do postal direito o paciente o sinal ele é positivo quando o paciente interrompe abruptamente a inspiração por conta talvez quando a vesícula já inflamada entre em contato com a parede abdominal um outro sinal já na segunda imagem que é o sinal do Pessoas um paciente em decúbito lateral esquerdo em que ocorre a hiperextensão do membro inferior direito e o paciente queixa de dor nesse caso existe uma suspeita de que o apêndice esteja em posição retrocecal o outro sinal o sinal do obturador o paciente flete a coxa direita o examinador estabelece uma rotação medial ou uma rotação interna da coxa caso o paciente queixa de dor pode se suspeitar de uma posição do apêndice mais pé o sinal de Robson que não está aí é quando o examinador faz a palpação do hematoma esquerdo que ocorre uma distensão do século que o paciente queixa de dor alguns exames complementares a gente sempre solicita nos fatos de abdômen agudo como o hemograma beta-HCG nas mulheres em idade fértil e na rotina eletrônica e na solução renal alguns direcionados pela história como a lipase por exemplo lembrando aqui que a lipase ela tem uma melhor sensibilidade especificidade do que a milase e a milase pode se alterar nos quadros para ação do vício filibobina transaminases enzimas canaliculares e se o paciente tem sinais de instabilidade ou suspeita de uma colmeia agudo muscular ou sinais de macrovisão periférica gasolina e o laque dos exames de imagem a radiografia simples ela tem valor e não pode ser esquecida principalmente naqueles casos de suspeita de um abdômen agudo perfurativo ou de um abdômen agudo obstrutivo ou de algum corpo estranho radiográfico aqui uma tabela retirada de um periódico permanentemente clínico em que ele nos coloca alguns sinais radiográficos identificados em pacientes com abdômen agudo como por exemplo o arco sobre as cúpulas diafragmáticas abaixo das cúpulas diafragmáticas que é ilustrado nessa imagem pode estar presente em perturação das outras ou como a alça sentinela ela está presente nos quadros por exemplo de palpeatite nos quadros de apendicite nos quadros de polacistite por último o clássico sinal do grão de café ou sinal do invertido presente aí nos quadros de polvo de sigmoide ou de polvo de cérebro que é um pouco mais raro o ultrassom o ultrassom por sua vez tem a facilidade de não emitir radicação tem a facilidade de poder ser feito à beira do leio ele é um pouco pior na identificação de gás do nervo do homem mas ele é muito útil nos quadros de avaliação de parêntima de avaliação de visita de avaliação vascular que é possível a realização do dobro a tomografia é o exame de escolha naqueles pacientes com uma dor abdominal indeterminada e a gente não consegue chegar a tomografia é um método que escolha quando a suspeita é de peritone quando a suspeita por exemplo recai sobre o pâncreas ou recai sobre algum sangramento aqui aqui alguns exames uma tabela retirada de outro periódico voltado para a área clínica relacionada à dor abdominal em que eles sugerem apenas uma sugestão quando a dor abdominal é no padrão superior direito talvez um sermão um sermão inferior esquerdo talvez um sermão de uma tomografia um quadrante inferior direito talvez um sermão de uma tomografia com contraste genoso um quadrante inferior esquerdo talvez um sermão de uma tomografia com contraste floral genoso aqui é um algoritmo que foi proposto pela equipe pela clínica de cirurgia geral da USP de Ribeirão Preto apresentado no congresso do colégio brasileiro de cirurgiões publicado um periódico deles um algoritmo de 2007 relacionado ao abdome agudo e não apenas à dor abdominal então quando uma sequência de exames de imagens que eles sugerem quando existe uma probabilidade de ser um abdome agudo inflamatório iniciar com raio-x contra-som com uma tomografia e caso não seja elucidativo partir de uma lápada escuta quando um abdome agudo perfurativo pode se iniciar com raio-x de abdome agudo ou se não for elucidativo com uma tomografia abdome agudo todo sutil raio-x novamente caso não seja elucidativo com uma tomografia sua vez quando a suspeita recai sobre um abdome agudo vascular ou esquema raio-x de abdome agudo uma angiotomografia obviamente com contraste venoso ou uma videolaparoscopia caso não seja elucidativo o hemorrágico pode iniciar com raio-som ou com uma tomografia e também uma videolaparoscopia existem como nós falamos situações especiais de dor abdominal como nas mulheres em idade fértil e os pacientes muito idosos mulheres em idade fértil devem ter um beta-HCG realizado caso ele seja positivo pesquisar causas de abdome agudo relacionadas a fatos obstéticos caso negativo considerar outras causas os pacientes muito idosos a gente pode considerar se eles são de baixo ou se eles são de alto risco aqueles que tem sinais de instabilidade ou tem muitas comorbidades os baixos riscos a gente pode considerar afecções o resultado de mágico do verticulite por exemplo então prosseguir a investigação dos pacientes de alto risco sem sinais de instabilidade pesquisar quadros de abdome agudo percurativo por isquemia agora brevemente algumas doenças quanto tempo eu tenho brevemente algumas doenças a penicite é uma das principais causas de abdome agudo no serviço de urgência e emergência a gente sabe dessa cascata dessa evolução natural da doença a obstrução do lúmen articular aumento da secreção preliminal redução do retorno pericoso presença de hipópsia de úlceras na parede do apêndice infecções gangrena e perfuração enfim a pericula a penicite aguda ela pode estar presente em diversas faixas de idade e tem aqueles clássicos sinais que nós já falamos quando a gente conversou um pouco sobre o exame físico na maioria das vezes o tratamento é cinturado e em cima as vezes são indicados em tratamento conservador com antibiótico drástico a colecistite aguda talvez seja a segunda principal causa de abdome agudo na gestação ela é comum em mulheres jovens em adultos jovens espiritosos na maioria das vezes são identificados cálculos a dor ela é ocasionada pelo espasmo do bruxo e muitas vezes na dor precoce em 24 a 48 horas é optado por uma abordagem cirúrgica a não ser que o paciente tenha uma um físico anestésico mutual em outras situações em se ao usar antibiótico terapia esperar a resolução daquele processo inflamatório infeccioso para uma posterior abordagem cirúrgica falando um pouco sobre a fracão criatite aguda a gente já falou que a de quadros bilhares ela é mais comum na mulher e nas mulheres enquanto a de quadros etanólicos mais comum nos homens a dor ela é presente na maioria das vezes é uma dor no andar superior do abdômen uma dor em baixa e que por vezes irradia o dorso do abdômen se a gente pode se apresentar com náuseas do bônus tem inflexia tem a dinamia em algumas vezes pode ter e ter isso lembrando daquele mecanismo da pancreatite com a migração álcool da vesícula e até a tudo do pancreatite como pancreatite aguda é um quadro do abdômen agudo inflamatório que na maioria das vezes 90% 95% das vezes o tratamento é clínico em raríssimas situações o paciente é encaminhado para uma abordagem segunda fatores de pior prognóstico na pancreatite aguda sinais de resposta inflamatória sistêmica persistem por mais de 48 anos e uma proteína se reativa o PCR é persistentemente elevado nesses pacientes deve-se passar mal no exame de imagem após as 48 além do início após as 48 anos mais uma vez a lipase é um exame sério que escolha e a amilase ela tem uma menor sensibilidade e especificidade e ela se eleva em outros casos como por exemplo na parotipia na perfuração de visceros aqui a diverticulite como nós falamos muito mais prevalente em pacientes mais idosos até 80% dos pacientes acima de 80 anos podem ter na colonoscopia divertidos não necessariamente diverticulite o paciente se apresenta com febre com astenia com ilho com dor abdominal foscelíaca esquerda e ao exame de imagem pode ser identificado a diverticulite e ela pode ser feita classificação com os critérios de rígido o critério do estadio 1 é a identificação de um borramento de gordura mesentera o estadio 2 é quando há um abscesso combinado a pé o estadio 3 é quando há sinais de periculite o estadio 4 é quando há extravasamento de fezes para a cavidade abdominal periculite o periculite novamente na maioria das vezes aqui um abdômen agudo pode ser inflamatório ou pode ser perturativo mas que na maioria das vezes o tratamento é conservador o tratamento é clínico mas pequena porcentagem dos pacientes tem uma evolução com necessidade de abordagem cirúrgica A doença ulcerosa péptica aqui faz sentido a gente falar na úlcera que perfura ela teve uma mudança a partir da década de 80 com a identificação dessa bactéria plagelada que foi o helicobacter que mudou de sobremaneira o tratamento do gastrite e o tratamento da doença ulcerosa a perfuração do estômago ou mais comumente do rodento permite o extravasamento de ar para a cavidade pineal pineum peritônico como a gente observa nessa imagem esse raio X o ar abaixo da curva na maioria desses pacientes ou se não todos esses pacientes o tratamento do pineum peritônico ele é tratamento sedúrgico o borro de sigmoide mais comum em idosos uma dor empólica uma dor insidiosa e a parada de eliminação de fezes e flatos quando se apresenta uma dor peritonial como uma peritonite já é um quadro mais alcançado no Brasil nós temos que lembrar da doença de chagas se tem um acometimento nervoso se tem um acometimento de férmica tem um acometimento do trato gastrointestinal que os pacientes com um avançar da idade podem se manifestar ou com o megas ou com o megas e no quadro de megas pode ser um fator risco para o volvo de sigmoide na imagem a gente vê o clássico de sinal em grão de café ou invertido no volvo de sigmoide o tratamento de início pode ser por exemplo uma colonoscopia descompressiva mas esse paciente a maioria das vezes ou no evento agudo ou de forma programada ele evolui com uma necessidade de abordagem por fim a isquemia mesentérica é uma dor súbita intensa empórica na região epigástica ou umbilical uma dor que fica constante pode ter é carréia pode ter vômitos tardios o paciente pode se manifestar com sinais de resposta inflamatória sistêmica tensão arterial e tudo que é eu trouxe aqui alguns dois casos clínicos é eu vou falar porque eu trouxe os casos o primeiro caso é de um homem de 38 anos eu estava numa outra cidade aqui perto em Passos foi chamado a dar uma opinião não estava chamada a dar uma opinião o paciente estava em acabado de chegar ao ponto de estava com uma dor abdominal de forte intensidade com sudorese com náusea com rome ele estava de pé nessa posição com o tronco coletido posição antáutica me chamou atenção antes de eu examinar que ele não tinha um dos membros inferiores que as mãos do paciente estavam as extremidades os dedos estavam cianóticos e algumas úlceras nas extremidades dos dedos ele falou que tinha uma doença reumatológica que ele não sabia qual é depois a gente nem sabia que ele era portador de somagente ou de serante que tinha dor a palpação superficial e profunda do abdômen o colega perguntou qual era a minha opinião e eu disse para o colega que eu achava que esse paciente tinha um abdômen agudo possivelmente vascular porque ele já tinha uma história de doenças vascular aqui chama atenção que ele era jovem as doenças vascular são mais comuns em idosos mas ele tinha uma doença reumatológica ele tinha já sinais já tinha um quadro de isquemia membro inferior direito leve paciente foi então encaminhado para um serviço de referência da nossa região foi avaliado por um cirurgião e foi feita uma geotermografia que de fato identificou emblo na artéria mesentrética superior e foi encaminhado ao foco foi feita uma laparotomia retirado mais ou menos 200 centímetros né dois metros intestino delgado o paciente foi tratado reverteu os sinais de resposta inflamatória se sente reverteu o choque foi observado em leite de terapia intensiva depois não me lembro cinco ou sete dias o paciente evoluiu com uma outra isquemia do membro inferior esquerdo que necessitou de uma amputação a um deste outro membro o paciente evoluiu bem após esses dois tratamentos e sobreviveu outro caso de uma mulher de 54 anos esse caso aconteceu em 2019 ela tinha uma cirrose hepática de etiologia autoimune não tinha varizes de esôfago nem varizes gásticas nem gastropatia da hipertensão mortal o paciente tinha um quadro de anemia por sangramento intestinal foi feito uma colonoscopia que não foi elucidativa e optou-se então por uma pux-enteroscopia a realização de uma endoscopia alta com um enteroscópio ou com um colonoscópio é possível chegar a áreas mais baixas do intestino delgado foi identificado algumas angiectasias como vocês veem na primeira imagem inclusive está com sinais de sangramento foi feita uma programação de abordagem o paciente foi passado por um físico pré-anestese o paciente foi orientado a todos os físicos deste procedimento foi optada por um tratamento com coagulação com plasma de argônio no segundo momento foi feita essa coagulação vocês veem o cateter que passa pelo canal de trabalho do colonoscópio essa imagem de baixa esse cateter de cloração azul clara foi feita essa terapia que é uma terapia de não contato uma terapia endoscópio o paciente o procedimento de início foi tranquilo o paciente foi para a sala de observação pós-anestesia e ao despertar ela queixava de uma dor abdominal de muito forte intensidade de extensão abdominal uma dor que irradiava para a região interescapular de início foi suspeitado de um quadro de perfuração uma perfuração pelo procedimento foi feita então uma radiografia de abdômen em AP nós optamos pela realização de uma radiografia de tórax em decúbito lateral esquerdo que a paciente não conseguia ficar em ortostatismo foi identificada aí uma área vocês conseguem ver uma área de neoperitone circulando a borda do fígado o paciente de pronto foi encaminhado ao bloco cirúrgico foi feita uma laparotomia exploradora e abaixo do ângulo de tides não sei se vocês estão conseguindo ver na ponta da pinça existe uma área muito pequena de perfuração essa área foi rafiada a paciente evoluiu bem e teve uma recuperação pronta em poucos dias e graças a Deus sobreviveu bem deixando algumas mensagens algumas mensagens breves a dor abdominal é uma causa frequente de procurar um serviço médio urgência e emergência anamnese anamnese bem colhida um exame físico efeitos são fundamentais no diagnóstico exame físico repetido pelo mesmo examinador principalmente um examinador externo capaz de identificar entidades cirúrgicas de forma perto de o toque retal e o toque marginal fazem um erro de grafia e fazem parte do exame físico a gente tem que ter uma atenção a situações especiais como por exemplo os pacientes idosos os pacientes imunossuprimidos as mulheres em idade de verbo tem sempre o tratamento é cirúrgico a gente conversou isso exames complementares eles devem ser direcionados para hipóteses diagnósticas algumas vezes eu dei um exemplo uma radiografia de abdômen que é suficiente para o diagnóstico quem perguntou o que um clínico estava fazendo dando uma aula de abdômen agudo tem sempre o clínico que consegue resolver um abdômen agudo cirúrgico todos nós médicos clínicos cirurgiões ginecologistas temos que ter um padrão de reconhecimento que é uma dor abdominal com fator de risco pode ser um abdômen agudo obrigado meus parabéns Lauro no palestra do cliente o seu fã clube está bombando no chat todo mundo te elogiando obviamente obrigado realmente quem está na linha de frente geralmente é o clínico e quem diagnostica o abdômen agudo e chama o cirurgião é o clínico então eu tenho aqui algumas perguntas a primeira pergunta é a respeito da dor tem uma aluna que pergunta se a dor visceral e a dor parietal se as duas são chamadas de referida as duas são chamadas de referida tanto na dor visceral quanto na parietal será a dor referida não a dor referida existem três classificações a dor parietal é uma dor que há irritação do peritônio parietal a dor visceral é uma dor difusa é uma dor cujo a entidade está irritada pelo peritônio visceral a dor referida é uma segunda classificação a gente sempre fala é uma dor que tem origem por exemplo no abdômen mas ela é referida por exemplo no ombro nas costas por outro lado uma dor etiologia no tórax cuja referência é a dor abdominal por exemplo as pneumonia de bases dos lobos inferiores dos pulmões por exemplo o infarto agudo do miocártico que a gente se apresenta com uma gastralgia com náuseas por isso que a gente fala do queixo para baixo do umbigo para cima tudo pode ser infarto já peguei infarto com doença hipigástrica provavelmente aqueles de base com ações climáticas que a gente pega mesmo e clássico da colicistite ao sinal de que a dor na região do arsão muito bem uma outra pergunta é com respeito ao tempo de atendimento quanto tempo o médico tem na urgência para fazer o exame físico histórica história clínica chegar ao diagnóstico e encaminhar para o tratamento um quadro um tratamento definitivo no quadro do abdômen agudo difícil né gente não existe o quão breve possível no serviço de emergência de urgência o paciente deve ser atendido tem sempre o diagnóstico que salta aos olhos às vezes os sintomas o exame físico se manifesta de forma eu não tenho uma resposta de quanto tempo posso falar é que a repetição do exame pelo mesmo examinador a paciência no exame a realização do exame em um ambiente o mais quieto possível o mais tranquilo possível considerando que nós estamos em serviço de urgência ele é fundamental para o diagnóstico o apendicite por exemplo o paciente em estágios iniciais às vezes ele está com uma diarreia ou uma dor periódica isso tem uma vasta uma vasta hipótese de uma vasta hipótese diagnóstica pode ser por exemplo uma repetição do exame físico a assistência de forma frequente àquele paciente pode ser identificado que aquela dor inicialmente a pele empilical começa a migrar para o ponto de McBurney da fossa ilíaca direita então pode ser feito o diagnóstico de um abdômen agosto inflamatório decotente de uma pincite agosto existe uma resposta eu diria que depende da estabilidade do paciente também se o paciente está estável ou você conseguiu estabilizar o paciente você tem mais tempo hábil para tomar as suas condutas mais definitivas também e a a gente está estável usando o nome agudo vascular que a gente trouxe mais exemplo tem uma mortalidade acima de 70% é um tratamento percócito salva vidas e outra coisa que a gente falou no segundo ou no terceiro slide aquela frase do professor Wilson Luiz Abrantes que é preferível indicar uma laparotomia tratar uma entidade cirúrgica de forma precoce porque postergar o tratamento aprendendo um diagnóstico absoluto e um diagnóstico completo e fazendo um tratamento perdido quando as complicações já estão instaladas perfeito tem uma outra pergunta aqui mesmo com sinais positivos como o Bloomberg levam a pensar em apendicite devemos solicitar beta-HCG na minha opinião sim a gravidez equidópica rosa pode se manifestar com uma dor em foscelíaca de direito mulheres em idade fértil qualquer guideline que a gente lê em os auxílio deve ser solicitado beta-HCG ainda que seja apendicite anestesista tem que saber que o paciente está grave alguns anestésicos são possivelmente teratogênicos perfeito além de que o Bloomberg ele mostra irritação peritoneal não é um diagnóstico definitivo para a perícia muito bem professor de novo uma palestra linda brilhante foi muito aplaudida e com toda razão foi muito boa gostaria de agradecer muito a sua presença um segundinho seu certificado e uma lembrancinha da faculdade apenas nós gostamos muito de você obrigado obrigada obrigada a todos vai ter uma foto com a gente obrigada professor mais uma vez em nome da faculdade agradecemos a contribuição do doutor Laura da Massenho professor também aqui do curso de medicina para apresentar o tema emergências no paciente diabético convidamos a médica endocrinologista e docente da faculdade de Atenas doutora Ana Luíza do ciclo foi ele Obrigado. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a faculdade Arrenas e o professor Ronaldo por esse convite. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luiz, eu sou a crinologista, sou professora aqui da faculdade Arrenas, do circo ambulatorial e trabalho também na Santa Casa. O tema que a gente vai conversar hoje é sobre as emergências no paciente com diabetes. O roteiro da aula, a primeira parte vai ser as crises hiperglicêmicas que englobam a seta acidose diabética e o estado hiperglicêmico e hiperosmolar. Depois a gente vai conversar um pouco sobre hipoglicemias. E, por fim, nós terminaremos a aula com o caso clínico. Eu trouxe esse mapa do IBF, que é a Federação Internacional de Diabetes. Um minutinho. E mostra a prevalência de diabetes em 2017 no Brasil e no mundo. Como vocês podem observar, diabetes é uma doença altamente prevalente em todo o mundo e existe a expectativa de sua incidência aumentar nos próximos anos. Em 2017, no Brasil já existiam 12,5 bilhões de pacientes com diabetes. E o Brasil é o quarto lugar no mundo de pacientes diabéticos. Então, é uma doença que todos nós devemos conhecer, devemos saber tratar a doença e suas complicações. Sobre os tipos de diabetes, a gente sabe que existem vários tipos de diabetes. Diabetes gestacional, diabetes córtico-induzível. Eu converso muito com meus alunos sobre esse assunto. Mas os dois tipos mais prevalentes são o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1, ele tem uma etiologia autoimune. Ocorre uma insulinite, uma inflamação, uma destruição das células betas pancreáticas, gerando uma deficiência de insulina. Isso pode acarretar um quadro de seta acidosa diabética. O tipo 1, ele acomete geralmente crianças e adultos. No início é abrupto, o paciente apresenta com um quadro de poliúmia, poliotipsia, emagrecimento. E já desde o início, a gente precisa fazer uma insulinação plena do paciente. Por outro lado, o diabetes tipo 2 tem uma carga genética e uma influência ambiental muito importante. Está muito relacionado à síndrome metabólica, ao aumento da incidência de obesidade e à resistência insulínica. Ele acomete indivíduos mais adultos. O início é lento. Às vezes, quando a gente faz o diagnóstico de diabetes, o paciente já apresentava doença há vários anos. Em relação ao tratamento, existe a possibilidade do tratamento oral ou da insulina. A cetoacidose e o estado perglicêmico e perosmolar, então, são complicações agudas e graves. Por que eu marquei aqui em negrito agudas e graves? Porque a gente sabe que existem as complicações crônicas do diabetes também. Quais que são elas? São aquelas optaumpatia, o cometimento da retina, a nefropatia e a neuropatia. Hoje, na aula, a gente não vai falar das complicações crônicas. A gente vai se deter às complicações agudas. Dentre elas, a cetoacidose e o estado perglicêmico. Nessas duas situações, o mecanismo central que leva a essa complicação é a deficiência de insulina. Na cetoacidose, ocorre uma deficiência extrema, quase absoluta de insulina, que gera um quadro de hiperglicemia, acidose metabólica e cetonemia positiva. Já no estado hiperglicêmico e perosmolar, a deficiência é mais relativa de insulina, gerando, então, um quadro de hiperglicemia, hiperosmolaridade, desidratação e alteração do nível de consciência do nosso paciente. A cetoacidose, então, ela é mais frequente no diabetes tipo 1. Cerca de dois terços dos casos acometam os pacientes com BN1. Porém, ela pode ocorrer também no paciente com diabetes tipo 2. É a forma de manifestação inicial do nível de diabetes tipo 1 em cerca de 20% a 30% dos casos. Então, o paciente abre o diabetes tipo 1 com o quadro de cetoacidose. Ela acomete a faixa etária mais jovem. Pode acometer crianças, adolescentes e adultos. Tem uma mortalidade baixa, menor de 5%, mas ainda é a principal causa de morte de crianças com diabetes tipo 1. Já o estado hiperglicêmico e perosmolar acomete indivíduos mais velhos, mais adultos. É mais frequente no diabetes tipo 2 e tem uma mortalidade aumentada comparando com a cetoacidose. A mortalidade do estado hiperglicêmico é entre 10% e 20%. Eu trouxe esse gráfico que mostra o número de hospitalizações por cetoacidose e a mortalidade nos Estados Unidos no período... Só um minutinho, Luiz. No período de 2000 a 2014. O que a gente pode observar, a linha contínua é o número de hospitalizações. Que houve um aumento no número de hospitalizações. No entanto, a mortalidade que é observada através da linha contínuada foi reduzida nesse período. A gente pode entender, então, que a gente está diagnosticando mais os casos de cetoacidose e que com uma melhor compreensão da fisiopatologia, da doença, do tratamento, está ocorrendo uma redução da sua mortalidade. Em relação aos fratores precipitantes. Uma das principais causas é o tratamento inadequado com insulina, tanto na cetoacidose quanto no estado hiperglicêmico e hiperosmolar. A omissão de dose por parte do paciente. A gente deve pesquisar sempre algum fator descompensador do paciente. As infecções, então, assumem um papel muito importante. A gente deve lembrar das infecções do trato urinário, as infecções pulmonares, além de alguns medicamentos. Dentre eles, os córticos esteroides, os inibidores de SGLT2, e alguns, a lanzafina e alguns medicamentos, como as drogas. A cocaína, por exemplo, pode gerar um quadro de cetoacidose. Em relação à fisiopatologia, é bastante complexo, como vocês podem ver por essa figura. Mas, para a gente entender, a gente deve sempre lembrar que o mecanismo central da cetoacidose é a redução da insulina e o aumento dos hormônios contrarreguladores. Dentre eles, o cortisol, o glucagon, as catecolaminas e o GH. Essa situação vai gerar um aumento da glicogenólise hepática. O que é isso? É a quebra do glicogênio hepático, que é uma reserva de energia que a gente tem. Por outro lado, no músculo, haverá uma inibição da síntese proteica e um aumento da proteose. Essa proteose vai gerar, substrar a gliconeogênese hepática. O que é a gliconeogênese hepática? É a formação de glicose hepática no fígado. Isso vai gerar um quadro de hiperglicemia. Essa hiperglicemia vai contribuir para o aumento da osmolaridade séria. Além disso, a hiperglicemia vai gerar uma glicosúria, a perda de glicose na urina. Essa glicosúria vai gerar uma diurese osmótica e, por fim, um quadro de hidratação. No quadro de cetacidose, além disso, no tecido adiposo, a gente vai ter um quadro de lipólicos, que é a quebra dos adipócitos. Essa lipólica vai gerar dois metabólicos, o glicerol e os ácidos graxos. O glicerol vai ser convertido para a gliconeogênese, então vai contribuir para a hiperglicemia. E os ácidos graxos vão ser convertidos em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão gerar um quadro de acidose metabólico. Então, o ânion gap aumentado, que é o que a gente encontra na cetacidose. Essa outra tabela vai mostrar praticamente a mesma coisa, ilustrando de novo, que o mecanismo central é a deficiência de insulina e o aumento dos hormônios contra-reguladores. Essa situação vai gerar um aumento da glicogenólise e da gliconeogênese. Isso vai contribuir para um quadro de hiperglicemia. A hiperglicemia vai gerar glicosúria. A glicosúria vai aumentar, vai gerar uma diurese osmótica, gerando uma desidratação no paciente e um aumento da osmolaridade plasmática. E é o que a gente encontra no estado hiperglicêmico e osmolar. Já na cetacidose, somado a esse quadro, a gente vai ter um quadro de lipólise, que é a quebra dos antipostos. Essa quebra de antipostos vai gerar os corpos cetônicos e vão levar um quadro de acidose metabólica. Aqui eu trouxe para vocês verem, ilustrar, então, que os ácidos gráficos que são gerados pela lipólise que vai gerar o acetil-co-A. O acetil-co-A é metabolizado nos corpos cetônicos. A gente tem três corpos cetônicos. E a acetona, o acetil-acidrato e o beta-hidroxidratilato, que é o principal corpo cetônico encontrado na cetacidose. Resumindo, então, o mecanismo central é a redução da insulina e o aumento dos hormônios contrarreguladores no fígado. Essa situação vai gerar um aumento da produção hepática de glicose, que é a gliconeogênese, além da oxidação dos ácidos gráficos, levando a geração de cetônicos. No tecido adiposo, a gente vai ter um aumento da lipase decilual, que age na conversão dos triglicérides em ácidos gráficos e glicerol. Nos músculos, a gente vai ter uma inibição da síntese gluteica e um aumento da proteólise. A proteólise vai gerar substrato para a gliconeogênese hepática. Nos rins, haverá uma glicosúria, uma diurésia osmótica, perda de fluidos e de eletrônicos. Já no estado interglicêntrico hiperosmolar, haverá uma produção mínima de insulina e essa produção mínima é suficiente para inibir a formação de pontos seguros. Em relação, então, ao diagnóstico, a cetoacidose, ela acomete uma população mais jovem. Em um início abrupto, geralmente de dias, 24 horas, o paciente queixa poliúria, poliodifacia, poliodifagia e mal-estar. Quando nós vamos examiná-lo, ele está desidratado, às vezes está intenso, taquicárdico, taquipineico. Pode apresentar a respiração de Kuzma-U, que é aquela respiração acelerada e profunda, além de um hálito cetônico. Ele pode queixar também dor abdominal, náuseas e vômitos. Isso ocorre devido à acidose metabólica, que gera um híri paralítico. Já no estado pericênico e hiperosmolar, ele acomete uma faixa etária maior, indivíduos mais adultos. Tem no início insidioso, pode demorar semanas. O paciente pode queixar também poliúria, poliodifacia, astemia, perda de preso. Pode ter uma alteração do nível de consciência e ele apresenta uma desidratação mais acentuada. Um achado que a gente pode encontrar nesses casos é uma dificuldade ao acesso à água, como por exemplo, nos idosos que são acamados. Para esses exames, a gente deve solicitar na suspeita de uma crise hiperglicemia. A glicemia plasmática, é claro, para a gente documentar a hiperglicemia. O hemograma é muito importante. Lembrando sempre que nessas situações pode ocorrer uma leucocitose e um desvio à esquerda, mesmo na ausência de infecção, porque os hormônios contrarreguladores, dentre eles o cortisol e as catecolaminas, geram essa situação. Devemos acompanhar a função renal, a ureia e a creatinina. A gasometria, ela é muito importante para a gente documentar a acidose, a redução do bicarbonato, para a gente poder calcular o ânimo grepe. O exame de urina, a gente vê a glicosúria e a cetonúria. Se no hospital houver disponível a sotanemia, ela deve ser solicitada. O eletrocardiograma, ele é importante. A gente sabe que esses pacientes podem ter alguns estudos hidroeletrolíticos que têm achados no eletro, por exemplo, a hipocalemia, que pode dar um achatamento da onda T ou o aparecimento da onda 1. A radiografia de tóricos, em diante, para a gente fazer um diagnóstico diferencial do processo que desencadeou a cetosidose, como, por exemplo, a pneumonia. E acho que os outros exames devem ser pedidos caso a caso. Por exemplo, num paciente que a gente suspeita de um caso de pangreatite, é bem indicado a melase, ele faz as enzimas hepáticas. Num paciente que a gente suspeita de tomografia, de um AVC, a gente deve pedir a tomografia. Esses exames devem ser imidualizados. O diagnóstico, então, ele é feito através de uma tríade. No caso da cetosidose, a glicemia é maior que 250, o pH está menor que 7,3 e a cetonúria ou cetonemia. Já no estado hiperglicêmico e osmolar, a glicemia está mais elevada, com índices acima de 600, o pH é maior que 7,3 e a osmolaridade plasmática é maior que 320. No diagnóstico, então, eu trouxe essa tabela para ilustrar. O estado hiperglicêmico e hiperosmolar... O estado hiperglicêmico e hiperosmolar... O paciente apresenta uma glicemia maior que 600, o pH está maior que 7,3, o bicarbonato maior que 18 e ele apresenta uma alteração do estado mental, que varia desde o humor até o estado de humor. Já a cetosidose, ela pode ser dividida entre leve, moderada e grave. O que a gente usa para fazer essa classificação é o nível do pH, o nível do bicarbonato e o estado mental do paciente. Nos casos leves, o pH está entre 7,2 e 7,3, o paciente está alerta. Nos casos de cetosidose moderada, o pH varia entre 7 e 7,24, o paciente pode apresentar algum grau de confusão. Já nos casos severos, o pH está menor do que 7, o bicarbonato está menor do que 10, o paciente já está torporoso ou... Eu trouxe aqui algumas fórmulas... Algumas fórmulas porque nem todos os alunos estão cientes desses termos para vocês conhecerem. O ânion gap, ele é calculado através do solo, menos o cloro, mais o bicarbonato. A osmolaridade plasmática é calculada com duas vezes o sódio, mais a glicemia dividida por 18, mais a orelha sobre 2,8. E a osmolaridade plasmática efetiva, a gente desconsidera o valor da orelha. E tem aqui também o cálculo de reposição do bicarbonato. Eu trouxe esse achado, que é um tema que está sendo discutido muito recente, que é o quadro da cetoacidose normoglicêmica, que foge um pouco da classificação habitual da cetoacidose e que a gente documenta a presença da IP-glicemia. Nesses casos, o paciente apresenta um quadro muito sugestivo de cetoacidose, só que a glicemia que é normal. E estão sendo, tem sido feitos muitos relatos, como vocês podem ver nessas publicações recentes, e isso está associado aos inibidores de SGLT2, que são medicamentos usados no tratamento do diabetes. Esses medicamentos, eles atoram no proximal renal, como havendo uma glicosúria, uma perda renal de glicose. Por esse mecanismo, às vezes a gente perde um sinal da cetoacidose, que é o aumento da glicemia. É importante a gente saber dessa situação, para a gente não deixar passar um caso de cetoacidose e os pacientes em uso dessa medicação. Em relação ao diagnóstico diferencial, a gente deve lembrar outras situações que causam uma cetoacidose metabólica com um anionete aumentado, entre elas a acidose lática, o jejum prolongado, a intoxicação alcoólica, a intoxicação metanol e etileno glicônico. E já em relação ao tratamento, ele tem vários objetivos que a gente deve fazer de forma simultânea. O primeiro objetivo do tratamento é hidratação com restauração do volume contravascular. O segundo objetivo é a correção dos distúrbios eletrolíticos. O terceiro objetivo é a correção da hipeglicemia, isso é feito através da insulina hidratura. O quarto objetivo é a correção da acidose, e a gente não deve esquecer nunca de pesquisar os fatores que precipitaram essa descompensação. Lembrando sempre das infecções. Em relação, então, ao primeiro objetivo, que é a hidratação, ela é realizada em três fases. A primeira fase é a expansão rápida, a gente restaurar o volume intravascular. Ela deve ser realizada com o subfusionógico 0,9%, com a taxa de função de 15 a 20 ml por quilo por hora. Depois que a gente corrigiu o choque, a gente vai para uma segunda fase, que é a fase de manutenção de hidratação, em que a gente reduz a taxa de infusão a 4 a 14 ml por quilo por hora. Em relação ao soro que a gente vai usar, vai depender do sódio do paciente. Se o paciente apresentar um quadro de hipernatremia, o sódio utilizado deve ser o 0,45%. Já se o paciente apresentar um sódio menor que 135, a gente pode fazer uso do soro fisiológico 0,9%. A última fase é a fase quando a glicemia do paciente cai com torno de 250, e a gente deve associar um soro glicosado ao esquema, com o objetivo de prevenir a glicemia do paciente. O segundo objetivo do tratamento é a insulinização. A insulina utilizada, então, é a insulina rápida, é a insulina regular, e na maioria dos casos a gente faz ela de forma endovenosa, não é de forma subcutânea. Pode ser feita uma dose de ataque, que a dose sugerida é 0,1 unidades por quilo, seguido uma dose de manutenção. Então, a dose de 0,1 unidades por quilo por hora. Nesse momento, a gente deve medir a glicemia capilar de hora em hora do paciente e objetivar uma queda da glicose de 50 a 70 por hora. Caso a glicemia capilar caia menos que 50, a gente deve dobrar a velocidade de infusão da nossa solução. Caso a glicemia capilar do paciente caia menos, mais que 70, a gente deve reduzir pela metade a velocidade de infusão. Lembrando que quando a glicemia capilar do paciente chegar em torno de 200 a 250, a gente deve reduzir pela metade a velocidade de infusão da insulina e associar o soro glicosado, para a gente prevenir a glicemia do paciente. Nesse momento, a gente deve objetivar uma glicemia capilar em torno de 150 a 200 até que haja a resolução da 70 por hora. É possível também, nos casos leves de 70 por hora, lembrando, nos casos leves, aqueles que tem um pH maior que 7,3, aquele que o paciente está acordado, orientado, a gente pode tentar o tratamento com a insulina rápida subcutânea. Nesse caso, é feita a dose de 0,3 unidades por quilo, seguida de uma dose de manutenção de 0,2 unidades por quilo a cada duas outras. O terceiro objetivo do tratamento é a reposição do potássio. A gente sempre deve dosar o potássio para a gente ver o nível cérico antes de começar o tratamento. Por quê? Porque se o potássio estiver menor do que 3,3, a gente não deve iniciar a insulina. Por que isso ocorre? Porque a insulina vai fazer com que o potássio do meio extracelular entre para o meio intracelular. Então, esse paciente que tem uma hipocalemia vai ter uma queda maior do potássio depois que a gente começar a insulinização. Nesses casos, então, primeiro, a gente deve repor o potássio de 20 a 30 médicos de potássio e dosá-lo depois. A gente só inicia a insulina com o potássio cérebro que estiver maior que 3,3. No caso de um potássio normal, entre 3,3 e 5,2, nós podemos fazer uma insulinização concomitante à reposição do potássio. 20 a 30 médicos de potássio a cada líquido de soro e devemos dosar o potássio a cada 2 em 2 horas ou a cada 4 em 4 horas. No caso do potássio estiver mais alto, maior que 5,3, não é necessário fazer a reposição do potássio. A gente pode começar só a reposição de insulina e a gente deve fazer o monitoramento do potássio. Caso o potássio caia abaixo de 5, a gente começa a solução de reposição. Em relação ao quarto tópico do tratamento, é a reposição de carbonato de sódio. Nesse caso, ele deve ser feito apenas quando o pH está menor que 6,9. É orientado com uma reposição de 100 médicos de potássio, 100 médicos de potássio, diluído em 400 ml de soro, que devem ser fundidos em cerca de 2 horas. Caso o pH esteja maior que 7, não é recomendado essa reposição. As evidências mostram que não há benefício. Só um minutinho, me pediram um intervalo. Houve um problema técnico. Convidos em 2 horas. Isso é recomendado apenas no caso da cetacidose. Se a gente lembrar, no caso do estado de triglicêmico e perosmolar, não haverá acidose metamor. Então, eu trouxe esse algoritmo e resume o tratamento. Tanto da cetacidose, quanto do estado de triglicêmico e perosmolar. Ele deve englobar vários objetivos. O primeiro é a reposição dos produtos. O segundo é a dosagem sérica de potássio, sua reposição quando necessário. O terceiro é a infusão de insulina. E, no caso apenas da cetacidose, a reposição do bicarbonato. Esse algoritmo resume todo o tratamento. Em relação aos critérios de resolução da cetacidose, o paciente sai da cetacidose quando a glicemia está menor que 200, o pH está maior que 7.3 e o bicarbonato, quando está acima de 15 a 18, a depender da referência que a gente usa. E o ânion gata está normalizado. Quando essa situação vai acontecer, a gente deve iniciar a insulina subcutânea para o paciente, liberar a dieta, e a gente pode espaçar o controle glicêmico para cada 6 em 6 horas. É muito importante lembrar que a gente deve manter a bomba de infusão de insulina por cerca de 1 a 2 horas, que é o tempo necessário da insulina subcutânea começar a fazer... Em relação às complicações dos quadros, pode ocorrer a hipoglicemia por uma hiatrogenia do tratamento, a hipocalemia, como a gente conversou, o edema cerebral pode ocorrer devido à variação do custo do sódio, a congestão pulmonar pode ocorrer devido a sobrecarga hídrica e as arritmias cardíacas, devido aos distúrbios hidroeletroelíticos que podem ocorrer nas suas situações. Agora, o segundo tema, que são as hipoglicemias. A definição envolve a triade, que é a glicemia capilar menor que 60, mais sintomas de hipoglicemia, sendo que esses sintomas melhoram após a administração de glicemia. Quais são as causas de hipoglicemia? E aqui eu estou me referindo às causas nos pacientes com diabetes. O principal deles é a omissão ou atraso de refeição, a dose excessiva de insulina, pode acontecer também algum erro do paciente, ele pode confundir os tipos de insulina, ou na hora que vai puxar a insulina, vai puxar uma quantidade um pouco maior do que necessário. Outra causa é a ingestão excessiva de álcool, após a realização de exercício físico, e também existem alguns fármacos e nutriciores de glicemia. Entre eles, a gente deve lembrar sempre da sulfonilurência. Em relação aos lineares glicêmicos, quando a glicemia capilar chega em torno de 80 ou 85, o pâncreas já começa uma redução de secreção de insulina. Em níveis de 70, 65, ocorre o aumento da produção dos hormônios contra reguladores, dentre eles o bucocagão, as caliculamíneas, GH e o cortisol. Valores em torno de 50 e 55, os pacientes começam a ter os sintomas simpatoniméticos, dentre eles os tremores, complicação, fome e ansiedade, níveis mais baixos e ídolos que podem gerar distinção orgânica, compulsão, coma e até morte cerebral. Quais são os sintomas, então, da hipoglicemia? A gente pode dividir os sintomas em simpatoniméticos, que são os sintomas decorrentes do aumento das catecolaminas. Esses sintomas são sudorese, ansiedade, palpitação, colidez, fraqueza, tremor e até frome. E os sintomas neuroglicopênicos, que são secundários à redução da disponibilidade de glicose no sistema nervoso central. Esses sintomas incluem cefaleia, tontura, fadiga, curvação visual, compulsão, irritabilidade, alucinações e até... Em relação ao tratamento da hipoglicemia em um ambiente de emergência. Todo paciente que apresenta um rebaixamento do sensório ou algum déficit neurológico, é recomendado pesquisar que a hipoglicemia deve ser feita a medida de glicemia capilar. Caso essa glicemia seja menor que 60, a gente deve fazer uma reposição venosa da solução melicosada a 50%, cerca de 60 a 100 ml. Caso o paciente tenha histórico de alcoolismo, a gente deve realizar a reposição de tiamina junto com a glicose. E se o paciente não tiver acesso venoso disponível, a gente pode usar o glucagon intramuscular 1 a 2 lignantes. Por fim, eu trouxe um caso clínico pra gente ilustrar as complicações do diabetes. O caso, então, é o paciente JBC, 20 anos, do sexo masculino, árduo, natural e procedente aqui de paz. Ele referiu um quadro de astenia a cerca de uma semana e que evoluiu com piora, com ração visual, com fibra. Fechou pra gente também um quadro de polidipsia, polifagia, poliúria e tenda funderal. A cerca de 24 horas, 24 horas, houve aparecimento de dor abdominal e glicose. O paciente negou febre, ele não tinha comorbidades febres, não tinha alergia, não fazia uso de nenhum medicamento. O nosso exame físico, ele apresentava um pouco de tachínico, tachicardio, já um pouco intenso. O peso dele era 70 quilos, alto eu, em 78, que dá um EMC normal de 22. A ectoscopia estava em regular estado geral, não mucorado, já um pouco desidratado, a previsão capilar preservada, sem infonodos hermitais calcáveis e fenótipo dele era de indivíduo angilim, não tinha sinais de resistência. A ausculta pulmonar, murmúrio vesicular fisiológico, distribuído, sem ruídos e dentícios. A ausculta cardíaca normal, sem sopros. O abdômen era plano do normal denso. Hidro aéreo presente, não tinha visceromegalias, tinha um pouco de dor e a palpação, mas sem nenhum sinal de irritação cranial. Foi realizada uma gasometria desse paciente. E na gasometria, o que a gente observa é uma cirrose entre a H de 7.22, que está mais baixo, e a O2 normal de 89 e CO2 normal de 35, uma queda do bicarbonato, o bicarbonato de 12, já com uma glicemia bem aumentada de 418. O potássio, o gás era de 5.3, um só de 25.31, o cloro de 99. E no exame de urina, a gente observa uma glicosúmia e uma cedonina. E aí, eu faço três perguntas para vocês. A primeira é qual a hipótese para esse paciente. A segunda é qual a condução que a gente deve para a correção desse estudo. E, por fim, se estaria ou não indicado o bicarbonato de sódio e porquê. Então, em relação à hipótese diagnóstica. A hipótese para esse caso, então, seria um quadro de 7-acidose diabética. Por quê? Ele apresenta aquela triste que a gente conversou. A glicemia está maior que 264,418. Ele tem acidose metabólica H reduzido de 7,22, com bicarbonato baixo de 12, associado ao terceiro critério, que é a cetonina. Eu uso aqui alguns cálculos para a gente treinar. O ânion gap desse paciente, que é o sódio menos ação cloro com bicarbonato, deu 20. Um ânion gap aumentado. O ânion normal, ele é em fundo de 12. E para a gente fazer um diagnóstico diferencial entre a cetacidose e o estado hiperglicêmico e hiperosmolar, a gente deve calcular a osmolaridade plasmática efetiva, que é duas vezes o sódio mais a glicose dividido por 18. O nosso paciente deu 285, que é uma osmolaridade normal. Lembrando que, no estado hiperglicêmico e hiperosmolar, a osmolaridade estaria acima de 320. E qual é a conduta para a correção de distúrbio? Então, a gente tem que lembrar de todos aqueles objetivos. O primeiro objetivo é a hidratação, que deve ser realizada em três fases. A primeira fase é aquela expansão rápida com soro fisiológico para corrigir a hipotensão. A segunda fase é a de manutenção, que no nosso paciente pode ser feita com soro fisiológico 0,9%, porque o sódio está de 131, com a taxa de infusão de 4 a 14 ml por ciclo de corona. A última fase seria associar o soro glicosato para prevenir a hipoglicemia. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é o potássio. O potássio no nosso paciente estava de 5,3. Então, a gente não vai precisar fazer a hiposição e a gente pode já iniciar a insulina. Esse paciente vai precisar de dois acessos, um acesso para manter a hidratação e um outro acesso para a gente começar a insulina penosa. Qual é a dose de insulina recomendada? 0,1 unidades por quilo por hora. O paciente tem 70 quilos, então daria uma dose de 7 unidades. Eu deixei aqui um exemplo de soro que poderia ser usado para a gente fazer esse esquema. Com 25 de unidades de insulina regular, com 200 de soro fisiológico, para a gente ter 7 unidades nesse esquema, daria uma velocidade de infusão de 100 ml por hora. Por fim, a última pergunta. Se estaria indicado o bicarbonato de sódio ou não? A resposta é que não estaria indicado, que o pH do nosso paciente é 7,22. E bicarbonato só há benefício, quando o pH está mais baixo, de 3,9. Eu queria agradecer a todos. Eu acho que é isso que eu queria conversar com vocês hoje e as minhas referências bibliográficas que eu dei para preparar a aula. Obrigada, doutora Ana Luísa. Sim, porque eu também tenho um pouco de cláfrica. E é bem grande. Muito bem. Então, eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é qual a fisiopatologia da nitúria? A nitúria ocorre pela diurese osmótica. A diurese vai estar aumentada tanto no período do dia quanto no período da noite. A nitúria é um aumento da frequência da diurese no período da noite. No caso da tecocidose, haverá um aumento da glicemia. Esse aumento da glicemia vai gerar uma diurese osmótica, glicosúria. E aí o paciente vai ter um aumento no número de insuções durante todo o dia. Tanto no período do dia quanto no período da noite. Lembrando que a noite geralmente a gente tem um hormônio de diurético e tem uma menor, né? Que é a frequência urinária. Então, nesse caso, a frequência vai aumentar. Muito bem. Quais os fatores precipitantes mais comuns da hiperglicemia e osmolar? Os fatores mais importantes que a gente deve sempre lembrar. Primeiro é o tratamento inadequado. A omissão de dose de insulina abaixo do paciente. E o terceiro fator são as infecções. Lembrando sempre do rasteio de infecção de urina e infecção pulmonar. Essas três situações a gente deve sempre pesquisar no paciente que prevende essa descompensação. A terceira pergunta é se é possível um paciente apresentar uma emergência diabética ou um distúrbio eletrolítico com glicemia normal em um paciente com diabetes tipo 2 e doença renal. Pode, pode sim. Uma das situações em que isso pode acontecer é, por exemplo, o uso dos inibidores do SGLT2 como a gente conversou em uma parte da aula. Esse medicamento ele é aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2 em vários pacientes. Inclusive é um excelente medicamento. Mas que a gente deve saber que esse efeito pode acontecer. O medicamento age em um tubo proximal renal, inibe o SGLT2 que absorve a glicose aumentando uma glicosura. Dessa forma a gente pode perder um sinal da cetoacidose que é a hiperglicemia. A gente tem aquele quadro típico de cetoacidose, mas a glicemia está normal. A segunda situação que isso pode acontecer é quando, às vezes, o paciente corrigiu com a insulina regular, ele já recebeu outras doses de insulina regular e chega já no pronto atendimento com a glicemia de um pouquinho mais macho, mas que foi secundário a correção. Muito bem. Uma pergunta. Tem ocorrido urgências com o uso de semaglutida? A semaglutida é um medicamento que foi aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2 e não tem relato de cetoacidose até o presente momento com o uso dessa medicação. A medicação que está associada são realmente os inibidores de GST2. Os análogos de LP1, que é o caso da semaglutida, não há descrição até o presente momento. Isso aqui é uma pergunta de um filho de uma paciente sua. Fez um monte de elogio a você pelo tratamento que você agarra ele. Pacientes diabéticos hipertensos com o uso de anti-hipertensivo diurético podem fazer mais facilmente uma cetoacidose ou melhor conduta? Não é tão comum, certo? Não há essa relação entre o uso de diuréticos e a cetoacidose. Os medicamentos que estão muito associados são os neurolépticos, os hematíquicos, a cocaína, os inibidores de GST2, por exemplo, são os mais associados com os diuréticos e não tem uma relação com o paciente. Então, era isso. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada. Estou certificada. Foi uma palestra lindíssima, muito esclarecedora. Muito obrigada. Um abraço da faculdade de atentos, se não se quiser, na gratidão. Muito obrigada. Pode acreditar uma foto. Obrigada, Ana Luíza. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, então, para a continuidade, a nossa cerimonialista, por gentileza, Vanessa. Nossos agradecimentos, mais uma vez, à doutora Ana Luíza, que são a sexta jornada temática da Faculdade Atenas Passos. Informamos que a gravação deste evento estará disponível no canal TV UniAtenas, na plataforma YouTube. Convidamos a professora Vanessa Queiroz, assessora acadêmica da Faculdade Atenas Passos, para os agradecimentos finais. Bom dia, quase boa tarde a todos. Eu venho aqui, mais uma vez, agradecer a todos os nossos alunos, pessoas externas que acompanharam a nossa jornada, aos palestrantes que abrilhantaram o nosso evento. Bem como, estendo o agradecimento a esse modelo que a gente está trabalhando nesse formato, com a participação à Santa Casa. E, de forma especial, eu coloco esse agradecimento na pessoa do doutor José Ronaldo, que esteve aí com a gente no desenvolvimento desta programação. E também a professora Lucélia, juntamente com ele, desenvolveram todo esse modelo, esse formato, que já se mostra de sucesso nesse primeiro momento com a jornada. E que nós teremos a oportunidade de estender, de dar continuidade ao processo de formação, dentro desse eixo temático da urgência e emergência. Com várias palestras, um ciclo de palestras que ocorrerão aí nas próximas quartas-feiras. E que a gente vai divulgar para vocês através dos nossos canais de comunicação. Então, enfim, mais uma vez, a gente encerra esse evento da jornada temática com uma satisfação muito grande. para uma participação efetiva de todos os nossos alunos e convidados, e por todos os que colaboraram com o evento. Os colaboradores da instituição, a equipe da Santa Casa, a nossa equipe acadêmica, a gente estende o nosso muito obrigado. Bem como a pessoa da diretoria acadêmica, do professor De Lander, e a gente agradece a todos os envolvidos também da mantenedora. E aproveito aqui no finalzinho, né, para chamar a atenção de vocês e pedir que estejam aí mais uma vez junto com a gente no processo de divulgação do nosso vestibular de medicina. As inscrições estão abertas pelo nosso site e nós pedimos também aos alunos, né, que divulguem, levem essas informações para os seus colegas, né, para os cursinhos, para as escolas onde vocês estudaram, para que no próximo ano, se Deus quiser, né, com toda tranquilidade e segurança, nós possamos estar aqui novamente de forma presencial e muitos caloros aí no nosso curso de medicina. Um forte abraço a todos, um excelente final de semana.